Esse vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus. Veja as histórias de nossos heróis contadas de forma cronológica. Homem-Aranha, Super-Homem, entre outros. Confere lá e dê uma força. O link está na descrição. Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui. O amigo do Superman, Jimmy Olsen. Pois bem, isso aqui foi originalmente uma minissérie em 12 edições, escrita pelo Matt Fraction e desenhada pelo Steve Lieber. Nos Estados Unidos saiu assim, depois foi compilado em encadernado e é esse encadernado que nós temos aqui no Brasil. É um encadernado que compila a série inteira. Tem os números de 1 a 12, mais uma espécie de preview que saiu na revista Superman Leviathan Rising Special. Ou seja, tudo da série está presente aqui. Essa minissérie do Jimmy Olsen surgiu na esteira do Bendis no Superman. O Bendis assumiu as duas revistas do Superman, Superman e Action Comics. Só que tivemos aí dois spin-offs. Duas minisséries em 12 edições trabalhando personagens importantes aí nesse cast do Superman. Nesse cast de coadjuvantes do Superman. O Jimmy Olsen, essa é a minissérie do Jimmy, também teve a minissérie da Lois Lane, e escrita pelo Greg Ruka, que inclusive foi comentada aqui no canal. Bom, esses dois títulos, o da Lois Lane e o da Superman, eles prestam uma homenagem. Homenagem a outros dois títulos lá na Era de Prata dos quadrinhos. Títulos que surgiram na década de 50, que era Superman's Girlfriend Lois Lane e Superman's Paul Jimmy Olsen. Superman's Paul Jimmy Olsen e Superman's Girlfriend Lois Lane. A minissérie da Lois foi bem bacana, só que tem uma pegada muito distinta dessa minissérie aqui do Jimmy Olsen. Vamos falar do título do Jimmy Olsen antes de entrar nesse? Vamos falar primeiro do título lá da década de 50. Na verdade é um título que durou 20 anos. Ele surge em 1954 e ele dura até 1974. Ele dura em mais de 160 edições. E depois dá para dizer que ele tem uma sobrevida num título chamado Superman's Family, que inclusive junta esse título do Superman e da Lois Lane. É um título sobre quadruvantes do Superman. O título do Jimmy Olsen lá da década de 50, vai da década de 50 até a década de 70, ele tinha uma pegada cômica e mostravam grandes absurdos. Por exemplo, o Jimmy Olsen se transformando nas criaturas mais bizarras possíveis, se colocando em situações muito inusitadas. Foi esse título do Jimmy Olsen que o Jack Kirby assumiu quando foi para a década. Ele tinha a proposta lá de lançar o quarto mundo, seus títulos inéditos, mas a década fez questão que ele assumisse um título ligado ao Superman, o que ele assumiu foi o título do Jimmy Olsen. Inclusive faz parte desse contexto aí do quarto mundo, dos novos deuses. Enfim, o Jack Kirby trabalhou nesse título do Jimmy Olsen. Para mim, esse título do Jimmy Olsen é o gibi símbolo da Era de Prata dos Quadrinhos. O que ele diz é DC, símbolo dessa Era de Prata dos Quadrinhos. Essa coisa totalmente descompromissada, conceitos muito loucos. E essa série atual aqui do Matt Fraction e do Steve Lieber, ela dialoga muito com essa série da Era de Prata, conversa muito. Não é necessário ter lido nada da série da Era de Prata para entender isso aqui. Mas é legal saber que esse projeto aqui do Matt Fraction e do Steve Lieber conversa com essas revistas da Era de Prata. Vários conceitos que aparecem aqui, aparecendo pela primeira vez lá, por exemplo. Então, conversa bastante. Nesse caso aqui, é diretamente uma homenagem. No da Lois Lane, essa homenagem do Greg Hooker não foi tão assim... O gibi do Greg Hooker não foi tão próximo a esses gibi dos anos 50 da Lois Lane quanto esse do Jimmy Olsen é, né? É uma espécie de modernização da série Era Pratista. E funciona muito bem, assim. É uma série de humor, vou mostrar os desenhos para vocês. É uma série de humor no universo do Superman. E diferente da minissérie da Lois Lane, escrita pelo Greg Hooker, que inclusive eu gostei bastante, isso aqui funciona melhor por si mesmo. Na crítica ao quadrinho da Lois Lane, eu disse que esse quadrinho, em algumas resoluções, pressupunha a leitura da série do Benji. Esse aqui, do Jimmy Olsen, não. Ele funciona de modo autônomo. Há referências às séries principais do Superman, mas essas referências são poucas e não afetam a compreensão dessa história. Nós vemos aqui o quê? A Jornada Louca do Jimmy Olsen para desvendar o próprio assassinato. É isso mesmo, né? O título, Quem Matou o Jimmy Olsen, dá o mote da história. É uma investigação do Jimmy para saber quem o matou. Só isso já é um pouco inusitado. Mas se vocês forem ver situações que ele passa na trama, por exemplo, ele vai casar com uma alada interdimensional, ele vai saltar do espaço para a terra, transformado numa espécie de tartaruga, ele vai brincar de pregar peças no Batman. Assim, várias situações nessa pegada. Assim, são situações muito inusitadas. O Matt Fraction, assim, ele bota essas situações inusitadas numa narrativa que é não linear. Deixa eu mostrar os desenhos para vocês. Quero mostrar algumas páginas específicas para explicar essa narrativa. Porque acabam sendo vários pequenos capítulos curtos, Inclusive, esses capítulos sempre têm uma introdução que apresenta o... Tem um texto legal que apresenta o personagem que vai estar em destaque ali e bota esse personagem em relação com o Jimmy Olsen. É bem bacana. Olha só, vários capítulos pequenos que vão construir um todo. Mas isso não é uma pegada linear na série. Só que assim, tudo vai sendo amarrado. Nós vamos conhecer, por exemplo, a família Olsen. Os dois irmãos, o irmão e a irmã do Jimmy Olsen. Os antepassados do Jimmy Olsen. A rivalidade histórica que há entre os Olsen e os Luthoros. E a série é muito engraçada. Pelo menos para mim. Há um quadro que vai aparecendo no final. Estou chamando de quadro, um desses micro capítulos. Só que esse é recorrente. Que mostra a infância do Jimmy Olsen com seus irmãos. E que tem uma pegada. Fica com uma pegada um pouco de... De tira de jornal, né? De prancha de jornal. O título do quadro é muito bom, né? É Os Ousinhos. E isso faz parte da construção da trama. O Matt Fraction tem várias ideias bem interessantes. E os desenhos do Steve Lieber são ótimos. São ótimos. Ótimos, inclusive, para dar esse tom um pouco meio louco, assim, para a história. Essa daqui, minha gente, é uma série ligada ao universo de super-heróis. Mas ela é bem fora da caixa quando nós vemos a média dos títulos de super-heróis. Aqui há, por exemplo, algumas vezes um humor meio nonsense. Algumas vezes um humor propositalmente bobo. É uma série que brinca com clichês dos quadrinhos de super-heróis. Como as coincidências, os exageros. E, ao mesmo tempo, faz uma homenagem à série antiga. E também há pérolas mais sérias. Por exemplo, há uma conversa do Jimmy Olsen com a Lois Lane. Na qual a Lois Lane vai... Inclusive, ela está aqui, né? Isso aqui mostra o contexto dessa série. A Lois Lane vai explicar a diferença de uma matéria jornalística para a teoria da conspiração. Ela diz para o Jimmy. Você tem uma teoria da conspiração. Você já pegou uma resposta e buscou encaixar os fatos nessa tua resposta. Uma boa matéria é construída através de perguntas. E nós vamos tendo os fatos para responder ou não essas perguntas. Então, tem umas pérolas... Assim... É uma série bem divertida. E tem um final que amarra as peças. E que, de certa maneira, mostra um novo status quo para o Jimmy Olsen nesse contexto do Superman-verso. Nesse cantinho do universo DC que temos as histórias do Superman. Como a série anterior, isso aqui é uma comédia com super-heróis. É uma comédia no universo de super-heróis. Nós não vemos tantos quadrinhos assim. O humor aparece com certa frequência nos quadrinhos de super-heróis. Mas acaba sendo um pouco alívio cômico. Aqui não. É uma série que se assume declaradamente como de humor. Que tem várias tiradas com... Com essa, por exemplo, amizade do Superman com o Jimmy Olsen. Então, assim, tem várias coisas assim. É uma série declaradamente de humor. Nós vemos pouco disso com o mainstream de super-heróis. E quando nós vemos, normalmente, não tem a qualidade que nós vemos nessa história aqui. Vale dizer... E isso está acontecendo com o Superman e com o Liga da Justiça. Na DC, às vezes, os títulos secundários têm sido melhores que os principais. Com o Superman do Ben, esteve o Lois Lane. Que eu acho superior ao título principal do Superman. Acho que, inclusive, o ponto fraco, como eu mencionei, foi depender um pouco de certas informações da história principal. Mas acho superior ainda assim. E o título de Jimmy Olsen, que eu acho superior aos títulos principais do Superman. E com o Liga da Justiça também é a mesma coisa. Teve a Liga do Snyder, né? E eu acho que o Liga da Justiça Dark, que é um derivado, né? E o Liga da Justiça Odisseia, que é outro derivado, melhores que o título principal. Então, às vezes, pra gente pegar... Vamos colocar os filés, assim... Olhar pros títulos secundários, nesse momento da DC, pode ser uma boa. Série bem divertida, achei inteligente, bem construída. Uma narrativa que combina com um enredo. Eu acho que esse... Falar que é o que eu mais gostei, às vezes é um pouco difícil. Mas é um dos trabalhos do Matt Fraction que eu mais curti. Tem vários trabalhos dele que eu não gosto tanto. Alguns que eu gosto. E esse aqui, ele tá, assim, no topo. Ele tá no topo, né? Fazendo companhia a outros. Mas eu gostei bastante desse amigo do Superman, Jimmy Olsen. Pois bem, minha gente. Tá aí o meu olhar sobre esse quadrinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de ter joinha. Não esquece de compartilhar. Tudo que você já sabe, né? Vou deixar o link da Amazon na descrição do vídeo. Caso você vai fazer alguma compra nessa loja, se você usar esse link, ajuda demais o canal. Costumo dizer pra você. Não faz diferença, mas pro canal faz toda a diferença. Vou deixar tanto o link do... Geral da Amazon, qualquer compra que você for fazer. Quanto o link também pro quadrinho do Jimmy Olsen. Mas, não custa, né? Lembrar também que o quadrinho agora também tem link patrocinado da própria Panini, né? Caso você vá fazer uma compra na Panini. Inclusive, esse quadrinho também é vendido lá, né? Se você usar esse link, você também ajuda o canal, né? Bom, já baixe o Facebook, né? Curte, comenta, compartilha. Link da Amazon. É isso, né? Você já sabe um pouco. Vou parar então por aqui. Valeu por ter assistido. Um abração e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.